Sabe aquele som que o micro-ondas faz quando você liga ele? Aquele pã... Ou quando você faz um café na maquininha? Basicamente qualquer eletrodoméstico quando tá funcionando faz esse pã... Você já notou que é a mesma nota entre eles? Aqui no Brasil é 120 Hz, Estados Unidos também. Acho que no sul do Japão, na Coreia do Sul, mais alguns outros países. Do resto do mundo é outra frequência, mais grave. 100 Hz. Por quê? Por causa da corrente elétrica de cada país. A nossa rede elétrica roda em 60 Hz. 120 é o dobro de 60. A corrente elétrica na Europa, por exemplo, roda em 50 Hz. Cujo dobro é 100. Esse ruído acontece porque a rede elétrica induz uma vibração com interferência no campo magnético. E ele reflete a frequência da rede elétrica. Quando você tá com o cabo solto de guitarra é a mesma frequência. A gente geralmente ouve o dobro da frequência original. Porque nessa interação é o primeiro harmônico que fica mais aparente. Depois vocês me falam se vocês querem um vídeo falando o que é série harmônica. E dá uma pesquisadinha antes de fazer esse vídeo pra não falar nenhuma merda. E cai num vídeo do Tom Scott. Em que ele fala que estão usando gravações da rede elétrica. Pra fazer perícia em gravações usadas em casos criminais. Comparando a flutuação da rede elétrica com a flutuação do ruído gravado. Fazendo essa comparação você consegue saber exatamente o dia e a hora que aquela gravação aconteceu. Se bater uma curiosidade dá uma olhada lá, vale a pena. Chama The Hidden Background Noise That Can Catch Criminals. O ruído de fundo que pode prender criminosos. É isso gente. Toda vez que você ligar o micro-ondas agora você vai ouvir essa nota que fica meio entre Lá e Si bemol. Se você estiver na Europa vai ficar mais perto de Sol. Tchau.